Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de novidades de Minecraft. E hoje eu tô aqui pra falar da 1.16.100.58 e da 1.59, já que eu tô um pouco atrasado, me desculpa. Mas hoje vamos colocar em dia todas as betas e as novidades que chegaram nas últimas semanas, beleza? Lembrando que essa versão que eu tô jogando aqui é uma versão beta, que tá disponível apenas pra Xbox, Android e pra Windows 10. E eu não recomendo que você jogue nessa versão com o seu mundo, tá? E se você quiser tentar a sorte, lembra de fazer um backup sempre, porque você pode perder o seu mundo pra sempre, já que é a versão beta, ou seja, a versão de testes, e pode conter bug, inclusive com romper o seu mapa, beleza? Agora que você está ciente, bora lá para as novidades dessa atualização. Muitos de vocês estão me perguntando quando será o lançamento da 1.16.100, tá? E essa é uma notícia que eu não tenho, mas a partir dessa beta 1.16.100.59 que a gente tá jogando aqui, a gente pode ver que o jogo tá muito mais fluido e que provavelmente não deve demorar tanto. Acredito que em duas semanas, no máximo estourando, a gente já tem essa versão oficial aí nas mãos, ok? Então vamos começar com a atualização 1.58 que foi lançada aí na semana passada, e daqui a pouco a gente vem pra 59, que tem mudanças muito legais, muito, muito, muito legais, principalmente em relação ao balanceamento do jogo para computadores, para celulares aí também, que tem maior performance. Lembrando que tá chegando o Xbox novo aí também, que provavelmente vai ter uma capacidade maior de renderizar o jogo. Mas vamos lá, é o seguinte, sabe quando você tem um bambu gigante? Pois é, tinha um bug que tava acontecendo nas últimas betas relacionadas a bambu, cana e também ao cacto, tá? Quando tem um cacto gigante aqui, ó, ou um bambu ou uma cana gigante, tava quebrando instantaneamente quando ela crescia. Agora esse bug foi corrigido. Outra coisa que também mudou nessa atualização é usar o balde de lava dentro da fornalha. Pra você que não sabe, pode ser um combustível, né? O balde de lava é um combustível. E agora tá funcionando aí normalmente, perfeitamente aqui, pra você utilizá-la dentro não só das fornalhas normais, mas também da fornalha potente. Nessa atualização nós tivemos várias modificações relacionadas às conquistas. Inclusive essa tela aqui ficou uma belezinha, né? Pois é, nessa atualização a 1.16.100.58 nós tivemos algumas pequenas correções em relação às animações das conquistas. Sabe quando você tem uma conquista, aparece aqui em cima uma notificação? Pois é, em algumas delas elas estavam sendo ao contrário e agora isso foi corrigido. Outra coisa que pode ter incomodado muitos de vocês aqui na tela, que é esse negócio vermelho aqui na tela, aqui na nossa cara. Bom, isso é um bug dessa versão que ainda não saiu, tem umas 5, 6 betas. Eu sei que é só excluir um arquivo, mas eu prefiro deixar a versão normal do jogo pra gente saber todos os prós e todos os contras da beta que a gente tá, ok? Então vamos criar um apelido carinhoso pra ela aí, o João. Vamos deixar o nome dessa seta aí, de João, até ela sair. Todo episódio que ela aparecer a gente vai dar um nome interessante, um apelido carinhoso aí pra essa seta. Bom, outro bug que foi corrigido nessa versão é como que a Mojang calcula, que eu vou colocar aqui Game Mod Survival, vou cair. Como que ela calcula esse drop de itens, agora vamos mudar novamente, quando você morre de queda, ok? Basicamente a gente sabe, quando a gente morre, os itens vão cada um para um lugar, né? Pois é, agora parece que a Mojang mudou essa mecânica e os itens não vão tão pra longe assim, quer ver? Igual a gente caiu aqui, os itens estão aqui perto dessa área, porque às vezes acontecia, isso aconteceu até comigo, do item ir muito pra longe, muito pra longe mesmo, até de perder item por causa disso, que eu não conseguia encontrar de tão pra longe que ele foi. E por último, na 1.16.100.58, agora os criadores de mapas e de addons vão poder utilizar músicas e sons próprios com mais facilidade no jogo. Eu tô falando que a 1.16.100 vai ser a atualização dos addons no Minecraft Padrock, e vocês não acreditam em mim, vai ser muito massa, eu tô muito animado por o que tá vindo, e agora vamos pra 1.16.100.59, que tem algumas novidades que vão explodir a sua cabeça. Vamos começar aqui por uma delas aqui, em opções, é que agora você pode vir aqui, vamos vir aqui, peraí, vamos entrar aqui em vídeo, agora sim, você pode aumentar a sua distância de renderização pra até 160 chunks. Eu não sei se meu computador vai aguentar, eu espero que aguente. Ai meu Deus, tá bugado aqui, peraí, deixa eu voltar. Bom, tive que voltar aqui porque o meu computador não aguentou, mas agora com a Render Dragon que voltou nessa atualização, a gente pode colocar até 160 chunks. É lógico que a gente vai ter que ter um processador muito bom pra renderizar isso tudo, mas a Render Dragon veio com o objetivo de deixar, além assim de ter mais possibilidades para gráficos, para sombras, e deixar esse carregamento de chunks também um pouco mais leve, ela trouxe a possibilidade desse carregamento de chunks, dessa visualização de chunks ser maior, ok? O que a gente não conseguia antes com a forma que o Minecraft Bedrock era construído sem usar o Render Dragon. Lembrando que essa tecnologia já está presente no Xbox há algum tempo e também, se eu não me engano, em celular e agora está chegando aqui para o Windows 10 100%. Uma novidade que chegou nessa atualização e foi muito bizarra, pelo menos eu achei fora de contexto demais, tem a ver com as hastes de extremidade. Agora você não pode mais colocar placa na haste de extremidade, você consegue colocar do lado, você nem consegue nem colocar em cima e nem na frente dela. Blocos que você pode obter apenas com comando, por exemplo, o Structure Block, aqui ó, Structure Block, agora eles não vão mais aparecer, antes, nas últimas betas, né? Estava aparecendo um código meio estranho embaixo do nome do bloco, quando você estivesse passando o mouse ou apertei em cima dele e agora isso foi corrigido. Outra coisa que estava acontecendo também é quando você estava jogando nessa beta aqui, você não conseguia encontrar a receita de alguns itens, além dos nomes estarem um pouco quebrados, mas isso já mudou bastante a partir da 1.6.100.56, mas a grande novidade é que com essa versão agora, quando um criador de addon ou de mapa adiciona um item novo no jogo, da forma correta, é claro, automaticamente vai vir aqui para o inventário do criativo. Isso era um bug que às vezes incomodava os jogadores, eles criavam blocos, spawns e tal, e não vinha pra cá. Então, como que o jogador, ao instalar um addon, ia conseguir ter acesso a esses itens sem conseguir craftar? É meio difícil, né? Suporte de armadura são coisas bem legais que foram adicionadas há um bom tempo no Minecraft, e agora um bug que foi corrigido é que às vezes, quando você adicionava um item no suporte de armadura, ele ficava simplesmente aí meio que bloqueado dentro do seu inventário, e agora tá funcionando perfeitamente, a gente consegue pegar e colocar esse item que ele não fica aí bloqueado no nosso inventário. Uma outra novidade também tem a ver aqui, ó, com o livro e pena, que agora voltou nessa versão aqui da beta, nas antigas betas não estava, e agora você pode aqui pegar no criativo o livro e pena para escrever uma boa história no Minecraft. Vamos falar um pouco mais sobre comandos, e é por isso que eu vou olhar um pouco mais para essa tela de cá, para eu poder discutir um pouco melhor com vocês, mas um comando tem a ver com esse aqui, ó, Camera Shake, que aplica vibração na câmera dos jogadores com uma duração e intensidade. Isso é para dar uma lê, uma emoçãozinha, de acordo com o que acontece nos modpacks, né, ou nos mapas, enfim, para os criadores de conteúdo da comunidade e Marketplace. É que agora você tem uma configuração um pouco maior. Peraí, deixa eu colocar, deixa eu fazer aqui intensidade 2, durante 20 segundos é muito, 5 segundos, e Shake Time fica mais 5, e o Shake Time eu vou colocar rotacional. Vamos ver o que vai acontecer aqui? Olha, vai ficar rotacionando, olha só que loucura, por 5 segundos, hein? Ah, maravilha! E a grande novidade dessa atualização é isso, é que agora você pode escolher aqui os tipos, né, de shake, tipo assim, os tipos de vibração da câmera. Olha, a posicional é essa e a rotacional é aquela que eu mostrei para vocês. Um outro comando também que recebeu atualização é o Schedule, que agenda uma ação para ser executada de tempos em tempos. Por exemplo, quando você entra em uma área, executa tal ação, ou quando você faz tal coisa, executa uma outra ação específica. Mais uma coisa relacionada a modpacks, esse tipo de coisa, sim. Então, o que acontecia é que quando você usava esse comando e saia e entrava no jogo, às vezes, quando você entrava na área, esse comando não era executado. Então, para modpacks um pouco mais complexos, não estava funcionando também e estava atrapalhando tudo no funcionamento deles. E antes de continuar esse vídeo, eu quero fazer um convite. Espera aí, não pula essa parte não. Foca aqui em mim, é rapidinho, eu prometo. A primeira coisa, meu nome é Gil, eu faço vídeo de Minecraft Bedrock, para você que não conhece, é esse Minecraft aqui de computador, Xbox, PS4, Nintendo Switch, Android e iOS. Todo dia tem vídeo de novidade, construção, tutorial, aventura, às 11 horas aqui no canal. Então, vem fazer parte dessa comunidade, se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo para ajudar a gente. E lembrando, uma coisa muito importante também, o Discord, o link está aqui na descrição. O Discord está completamente aberto para todo mundo. Entra lá e também, cara, lá está rolando as coisas muito legais, está até evento agora, nós estamos fazendo concurso, vai ter concurso, muita coisa. E lembra também de seguir lá na Twitch, caso você queira dar uma olhada nas nossas lives, sempre uma vez por semana, lá na Twitch, o link aqui na descrição. Agora sim, vamos continuar esse vídeo. Outra coisa que foi mudada, que tem a ver aqui com os comandos, é o Lock in Slot. Ou seja, agora, os criadores de mapas e de addons, vão poder, não só, deixar um item, ou qualquer outro tipo de coisa, preso no slot, do seu inventário, ou também, quando você morre, eles vão poder fazer isso, ou na barra de slot aqui embaixo. Ou seja, você quer que a pessoa entre no mapa, e vamos supor que você quer que toda vez que a pessoa entre no mapa, esse suporte de armaduras aqui esteja no primeiro slot, independente do que aconteça, se ela morrer, se ela mudar de modo jogo, agora, eles podem fazer isso nativamente. e isso é muito legal, porque quando você entra em alguns servidores de Minecraft, eles usam esses itens, para você conseguir movimentar entre os mundos. Às vezes você quer jogar um minigame, às vezes você quer ir para o survival, então você usa isso, e agora, isso vai ficar um pouco melhor, assim, para os criadores de conteúdo aqui, no Minecraft Bedrock. E para finalizar, uma coisa que me incomodava muito, não sei se incomodava vocês, mas quando eu jogava em um modpack, deixa eu ver se eu tenho um modpack instalado aqui, eu acho que não, o que acontecia era o seguinte, tá? O ícone do mob, igual o da cabeça, que eu jogo lá no Bedrock Survival mesmo, o ícone era muito difícil de definir, então ficava uma coisa meio reta, sem ser tridimensional, e que me incomodava muito, e que agora a Mojang adicionou uma nova classe, então vai ser muito mais fácil para os criadores de mapas e addons colocar os ícones dos itens e dos blocos no jogo, e vai deixar a experiência muito melhor, muito mais bonito, e, sério, quando você estiver jogando Minecraft aqui, pode ter mod tão bom, mas tão bom, que nem vai parecer que não é Minecraft. Então é isso, pessoal, essas foram as novidades da 1.16.100.59, a mais interessante foi a readição da Render Dragon, que eu até tinha comentado lá no vídeo da .57 sobre isso, né, que ela adicionou lá atrás, depois sumiu e agora voltou, então realmente a gente deve estar chegando na versão final, nós vamos ter uma versão mais otimizada, isso é muito legal, lembrando também que é sempre bom a gente olhar para essa questão dos addons, que agora eu tenho certeza que a comunidade vai começar a bombar mais ainda de conteúdo de addons, e isso é uma coisa muito legal, muito positiva, e que mostra o crescimento do Minecraft Bedrock. Muito obrigado por ter este vídeo, um grande abraço do seu amigo Gil, até amanhã no vídeo das 11 horas, e fui! Ai, velho, ai, have, não, e eu tentando colocar 120 chunks com o processador que eu tenho, gravando a minha webcam, e ao mesmo tempo, gravando a minha tela, é lógico que não ia dar certo, meu computador quase explodiu, o Gil é meio doido.